Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A aprovação da reforma da Previdência é fundamental para que o Brasil possa cumprir a regra de ouro. O repórter João Pedro Neto acompanhou a coletiva de imprensa com os ministros da área econômica e tem os detalhes para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa chamada regra de ouro das contas públicas tem o objetivo de evitar que o governo aumente o endividamento para pagar gastos correntes, como, por exemplo, despesas de pessoal e também de manutenção da máquina pública. Em entrevista coletiva, agora há pouco, aqui na sede do Ministério da Fazenda em Brasília, o ministro Henrique Meirelles disse que essa regra de ouro vai ser cumprida em 2018, assim como também será cumprido o teto constitucional dos gastos públicos. Segundo o Henrique Meirelles, o governo não estuda uma suspensão pura e simples dessa regra de ouro, mas que a discussão sobre mudanças nessa norma deve ser feita no momento adequado. Ainda, segundo o Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles falou mais uma vez sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência para que as normas que regem a responsabilidade fiscal no país sejam cumpridas. Vamos ouvi-lo. O que a Constituição diz é, é vedado realizar a operação de crédito, além do montante de despesa de capital do ano do exercício. A Constituição cria um dispositivo, uma ressalva a isso, salvo se houver uma autorização pelo Congresso Nacional por maioria absoluta das duas casas. Então, essa é a natureza da regra. O que significa isso do ponto de vista econômico? Isso tem uma grande relevância do ponto de vista econômico. Significa que o nível de endividamento do poder público seja equivalente ao nível de criação de patrimônio público. Uma regra de equilíbrio das contas públicas. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é, por que o governo está tendo dificuldade com esta regra? Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. Bom, pois é, a gente ouviu agora o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, ele também lembrou aí, durante a entrevista coletiva, ele também participou dessa entrevista aqui no Ministério da Fazenda, ele lembrou aí que o governo precisa elaborar neste ano o orçamento de 2019, que embora tenha adotado aí uma série de medidas para reduzir despesas e o endividamento, os estudos preliminares indicam aí que a regra de ouro pode ser descumprida num valor entre 150 e 200 bilhões de reais. Vamos então ouvir agora o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falando sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência para que as normas que regem a responsabilidade fiscal no país sejam cumpridas. Vamos ouvir. Mas, evidentemente, a prioridade agora é resolver a situação fiscal do país, que é agora concretizada por uma votação da maior importância, que é a reforma da Previdência. Este é o ponto fundamental, este é o nosso foco de atenção, essa é a nossa prioridade, discutir, etc. E, se possível, voltar à reforma da Previdência. E do Ministério da Fazenda, nós vamos ao vivo agora para o Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Salve tem informações sobre a demissão de mais 500 servidores públicos envolvidos em casos de corrupção. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, estes dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Foram, ao todo, 506 demissões por justa causa de servidores públicos em 2017. Em 66% desses casos, o que motivou estes desligamentos da administração pública foram atos de corrupção praticados por esses servidores públicos, como, por exemplo, o recebimento de propina ou a utilização da estrutura pública em benefício particular. Antes deles serem expulsos da máquina pública, os servidores públicos tiveram a oportunidade da ampla defesa por meio de processos administrativos disciplinares, que é o que determina a Lei 8.112, que rege a atuação dos servidores públicos. Bem, com o desligamento da máquina pública da administração pública, esses ex-servidores públicos não poderão concorrer a nenhum cargo eletivo por oito anos. É o que determina a Lei da Feixa Limpa, já que eles perdem os direitos políticos. E, nos casos mais graves, eles não poderão voltar à administração pública até o fim da vida. Estes relatórios são elaborados pela Controladoria Geral da União a cada mês, desde 2003. Por exemplo, no ano passado, o número de demissões foi maior, 549 demissões. E, neste período, de 2003 ao fim de 2017, ao todo, mais de 6.700 servidores foram demitidos por justa causa, por diferentes atos ilícitos, entre eles, atos de corrupção. Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo são os estados que lideram o ranking de demissões neste período, nesses últimos 15 anos. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Para fortalecer o turismo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores está implantando o visto eletrônico para visitantes estrangeiros. Os australianos, desde novembro, já podem usar o chamado Evisa. E, até o final de janeiro, mais três países serão beneficiados com a novidade. O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E, para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o Evisa, o Programa de Visto de Visita por Meio Eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte, e, em poucos dias, recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos, em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que, com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande. Então, eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mas pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda, e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente. O e-visa brasileiro custa 40 dólares americanos, tem validade máxima de dois anos e não exclui a possibilidade de um interessado solicitar visto na forma tradicional, que pode ter validade de até 10 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.